E aí Dulce, você viu o Tito por aí? Não, também faz tempo que eu não vejo a Juju Não acredito, de novo Ai meu Deus do céu, o que será que essas crianças estão aprontando dessa vez? Olha essa aqui, na maniera, na maniera Legal É, eu acho que essa aguenta Vamos buscar a bandeira, galera Onde é que vocês estavam, hein? Eu já ia ligar pra polícia Polícia? Mas que cara mais estressado É, estressado Relaxa, burguesão, as crianças estavam comigo Mais um motivo Eu devia ter imaginado que você estava no meio dessa história O que vocês estão aprontando agora? Aprontando? Mas que ingratidão Porquezão, eu estava levando as crianças no seu domingo Para tomar um iogurte batido E é isso que eu recebo em troca? Uma saravada de grosserias? Ah, assim não dá, né? Galerinha, vamos dar um mergulho a todo mundo agora Irresponsável, idiota, inseto do mar É exatamente isso, Escova Você pediu demais do outro motor, Bruno Vê se pega mais leve com esse, cara Eu já te falei que você não pode pisar fundo o tempo inteiro É, bicho, mas o pior é o seguinte O pior é que se a gente não conseguir uma boa colocação nessa prova Ó, papar o patrocínio Bruno Ô, Bruno O quê, cara? Você está escutando o que a gente está falando, cara? Claro que estou Eu só não acho legal trocar a cor do carro Ih, o cara está viajando legal, brother Você está em que galáxia, hein? Desculpa, gente É que eu estou meio perdido Eu diria perdidasse, né, parceiro? O que ele está pegando, hein, Bruno? Está pegando que eu preciso dar um jeito na minha vida Eu estou sem grana, sem emprego Morando nessa garagem Briguei com a minha mãe Tá aí, bicho Por que você não volta a morar com a tua mãe, cara? Eu já disse isso pra ele Tá, tá legal Mesmo que eu volte a morar com a minha mãe Pô, não dá mais pra ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, cara Ela já sua a camisa pra tocar o restaurante Sustentar a Juju, não dá É, maninha Você está com um problema Pilotar com a cabeça cheia de problema não é boa ideia, não, hein? Sabe que tem um lance aí Mas eu não sei Que lance? Nada, não Não Acabou de acertar esse carro, né? Vamos lá Vamos lá, vai Bom, minha filha Olha, eu vou direto o assunto, tá, Flávia? Eu pedi pra você vir aqui porque eu estou muito preocupada com o Bruno O que foi, tia Dulce? Aconteceu alguma coisa com ele? O problema é que ele saiu de casa, tá? Sem trabalho, tá sem dinheiro Eu queria que você desse um jeito de reconciliar o Bruno com seu pai Se pelo menos ele tivesse algum trabalho, eu ficaria mais tranquila Claro, tia Dulce Eu dou um jeito, deixa comigo ficar tranquila Eu sei como dobrar o papai Mas de jeito nenhum Este garoto não põe mais os pés aqui na minha empresa Mas eu preciso dele, pai Poxa, o Bruno me dava ótimos toques sobre as matérias Ele sabe o que faz Esses outros câmeras não sabem nada A gente contrata o melhor que tiver no mercado Tá cheio de bons profissionais por aí Eu quero o Bruno, pai Se não for com o Bruno, eu não trabalho mais aqui O quê? O quê? Você está querendo dizer que você vai trabalhar pra concorrência? Escolhe Ou ele volta Ou eu saio Tá bem Tá bem O que eu não faço pra minha filhinha do coração, não é? Mas eu te criei muito mal Tá? Te criei muito mal Você foi muito mimada Sua mãe tinha toda a razão Eu fiz todas as suas vontades E agora estou pagando um preço altíssimo Ai, pai Olha, você tem razão Viu? Mas dessa vez Você vai levar algo em troca O quê? A Dulce Ela quer conversar com você pessoalmente sobre o Bruno Dulce? Uhum Interessante Muito interessante Esta negociação está começando a ficar Saborosa